ou é a Twitch agora com a nudez nudez artística se eu for buscar um xilofone e começar a tocar xilofone capiça conta como nudez artística ou não? e se eu for buscar uma folha A3 e começar a fazer desenhos com aquelas tintas das mãos sabe aquelas tintas para pintar com as mãos das crianças posso também fazer desenhos com essas tintas com o piso e a escrever dedicatórias aos top donators isto abre um mundo de criatividade oh puto, eu chinei tudo de costas eu mandei-me para o meio do chico e passei por eles e batei tudo de costas foi linda foi linda ai oh puto, mas esta foi demais foda-se puto então eu mandei-me para o meio do chico mantei o meu fui a correr para a frente e ninguém veio a mim eu fui para a base T depois vim atrás deles matar gás de costas ele falhou o molo, acho já, mandou para fora do mapa está a plantar está a plantar está a plantar está a plantar anda, vamos puxar o cara está a plantar olha-me deus alguém tem molo para a caixa? eu tenho ok, mandou molo rápido a HF vamos, bora ou é o coiso que está connosco o Androx ou é o Valec é o Valec que está na rampa é o Valec pessoal, porque estão 3 e meio? Tony, porquê estão 3 e meio? estou a ganhar chita a correr então e o meu molo, caralho? e o meu molo? estou morto, pá vocês vão passar para o caralho, pá então, meu então, meu sabe como é que isto serve, certo? o pessoal mais noob porque é que não estás lá cravado? porque senão com o Pickers Advantage da internet do CS2 e o caralho davas um single logo assim ele limpa o ângulo não te vê depois não está preparado só para o Pais pronto, com o Pais é muito difícil jogar CS entendem? ok pronto oh velho e se tivesse um gajo no meio que é deficiente pronto isto aí já estás a meter o jogo no hard certo? CT2 museu 1 CT mais um CT mais um CT dois dois um com Ed um com Ed no BS melhor o molo que o Pais mandou o molo bugou a dizer mano, este filha da puta mano puta que pariu o cara está muito tragado acho que está muito tragado é, há falta a WP só que também está muito tragado eu estava com o Tinho a morto manda-lhe o Eda Tires mano, Pais tu dizes mais uma vez a molo ou bugou eu vou-me passar dos cortes mano, aprenda a mandar uma puta de um molo mano, foda-se não bugou nada caralho és tu que estás a mandar para a merda das bigordas manda para o chão what the fuck isso não é bugou é falhaste o molo fartas de fazer essa merda que achaste sempre que é bug isso não é bug é o teu cérebro foda-se eu não sei eu vou sempre para o meu sítio de eleição o meu sítio de eleição é aqui aaaah aqui é a tabacaria aqui é que se está bem foda-se vou tentar ir aí e ver o gajo é que não para de virar a base esta tabacaria puto, fui eu que fui eu que apaguei em volumes costas puta que pariu bati numa merda de uma bigorda costas, um vou te passar mais, uma metade está a metade também está a lançar mais, mais mais, é sempre meio caiu é sempre meio contra pistols bote do caralho está outro é diabo é guio que eres é guio que eres está a ganho caralho foda-se foi a tática do para-brisas caralho vamos embora parecia o para-brisas abri estes também não disparam muito bem falta chita ainda acho eu oh mano foda-se não vale oh pá desculpem lá puta que pariu esta merda desculpem lá foda-se vocês sabem o quão importante é o molo para ganhar a chita chaval por amor este caras nem se quer se amolar a chita nice boa faca oh foda-se o que é isto oh man eu só estava a olhar para o lado esquerdo nada cimentos bomba bomba pais bomba pais bomba pais olha-me este filha da puta não vi que tinha a bomba vai-te a foder não vai-te a foder meu eu consigo 4 bolas oh axe planta no din- era só foi oh axe mano tu não sabes plantar a bomba tu limpa esta cave oh axe é que assim nem sequer plantamos no pistol epá foda se eu fico maluco triangle abrir cuidado pais 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 larguei meio largamos meio mais 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 não sei 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 oh puto oh puto oh puto se eu estou a dizer que chega rapaz se eu estou a dizer que chega chega para a gente estes bais puto o que é que tu tinhas? 5-7 sem nada certo? 5-7 sem nada puto eu tinha P2000 chaval eu tinha P2000 eu tinha P2000 sem nada está bem mas agora estamos 4 smartwatch é muito soy boy epá não percebo a cena do smartwatch mano o relógio é a tua peça de bijuteria mano smartwatch mano epá não percebo puto não percebo smartwatch para mim não me entra na cabeça hoje em dia rendi-me aos smartwatches ajuda-me imenso no trabalho pronto mano está bem e depois se andás a fazer desporto e queres não sei o que que fazes desporto e o relógio ajuda nisto e naquilo e nos batimentos cardíacos ou não sei o que oh puto foda-se mano o caralho eu sou do tempo em que nem havia telemóveis depois arranjam-me telemóveis depois arranjam-me telemóveis que são autênticos computadores agora também já quero um relógio que é um tele que é um mini computador que se liga ao telemóvel foda-se mano já não posso ter uma puta de um relógio ao homem quer dizer qualquer dia querem-me cortar os colhões porque é mais aerodinâmico foda-se what the fuck ah sim isto é melhor para nadares pá quando deres um mergulho na piscina e o caralho a gente corta-te os colhões pá vais ver que isto pá é muito melhor pá e correr contra o vento imagina que tens que te apanhar um autocarro vais a correr contra o vento mano os colhões ainda te atrapalham pá a gente tem que cortar essa merda oh 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 tem calma puto deixa-me estar caralho deixa-me escolher um relógio que eu gosto de usar caralho um anda axe é posso ir agarcapa calma um segundo para cima com a esquerda cima com a esquerda cima com a esquerda achei aqui a batida na main anda abre lindo puto vem jogar vamos pás-me tá assim venha um museu acho que este era de moito pá Runa tentei a correr para a frente fiquei todo branco puto ouviste Runa? eu ouvi mandei o molo a correr para a frente fiquei todo branco com uma flash à tabela saltei para a direita canalt eu tenho balas puto tá aí na gruta afo que se eu vá me descer voa puto voa voa